Oi pessoal, eu ensinei no vídeo anterior a fazer um treino com esse pincel aqui da Keramik é um pincel diagonal ovalado, é um pincel com a cerda inclinada, mas é arredondada, tá bom? aí ensinei fazer umas pétalas e umas folhas e agora vou fazer um quadrinho com essas flores e folhas que eu ensinei a pintar, tá? eu tracei aqui, ó, bem, bem, bem levinho com grafite pra ter como guia isso também não quer dizer que eu vou seguir do jeitinho que tá aí, né? tá? então vamos lá, vou fazer aqui nesse tom arrocheado, adoro esse tom lilás nessa outra paleta aqui, tenho também, vou ver só se as diferenças, né? porque eu queria ver se tem algum tom que é um pouco mais escuro, um pouco mais forte tem sim, esse aqui, ele é um pouco mais forte, então eu vou fazer o seguinte vou colocar o meu pincel vamos ver se eu consigo dar dois tons, acho que não vou conseguir, pessoal sinceramente, vamos ver aqui só se eu fizer o seguinte um pouco de rosa, vamos colocar aqui pra clarear esse violeta, né? esse roxo deixar um tom um pouquinho mais suave pronto, agora sim vou colocar na ponta, ó, bem na pontinha eu vou colocar esse violeta mais escurinho, tá? e vou fazer minhas flores do jeito que eu ensinei pra treinar ponta virada pra mim, barriga virada pra baixo e vamos lá, ó eu posso fazer um movimento que eu quiser pra ponta da pétala, tá? tá lá? é isso, pessoal que eu queria mostrar pra vocês, o campo de flor, né? com esse pincel aqui, tá? tá?